Aí galera, o sem corte de hoje é direto de um triângulo, ó lá, ó Vamos ver já quanto tempo eu vou demorar aqui pra entrar no mar E agora só sem cortes, mas filmar a galera porque eu tava surfando E a onda tá tipo difícil de pegar, tem um traus também, mas vou ficar contente de filmar a galera Ó lá, uau! E ó meu cabelo, como é que tá, ó? Cheio de água Tá tenso, vem uma série bem nervosa, mas tá super divertido Vou entrar lá pra filmar a galera e ver se eu pego um dia, vamos nessa Vamos ver quanto tempo eu demoro, né, pra entrar, vou botar aqui o cronômetro Vamos ver, ó lá! Uhul! Aí vem uma série grande, hein? Se eu pego um aqui, não é você batendo E eu não, hein? Ah! Uhul! Urra! 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 Uhul! oi 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 está bem? sim Boa! 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 Espera! Esta quedó bonaza! Te clave? La última! Si! Estaba ahí furando! Bonaza! Lo pueden hacer! Esa es difícil! Increíble! Y los otros también! Estaba grabando esto con la otra cámara Y fu! Uuuu! 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 Se va a salir! Yuhuuu! Yuhuuu! Yuuu! Uuuu! 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 Asi! O que é que é que é que é? Que salve, londas! Ufa! Caracol! E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peraí, peraí Pegou um aqui, o Oeste Oeste do povo Oeste do povo O que é isso? Não pode Pegam aqui Parece que está nervoso galera Vou entrar os outros O que é essa, é? O que é esse que vai lá de antes? Olha a perfeição Eu estava lá atrás Eu estava lá atrás Olha a luz Olha a luz Olha a luz Olha a luz Pode ser uma frama galera Só que estou vendo embaixo Aqui Olha a luz 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 Eu nem lembro de quanto tempo foi Eu demorei para entrar Nem olhei mais Estou motivada aqui com a onda Olha lá Eu não sei Muita luz Fica Eu não sei Você está vendo? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vamos lá! Alô! Vamos! Pode esperar hein Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode ser! Uff! Vamos lá! Uff! Uff! Estão gravando? Si! Estai gravando! Fizinho que Lale grava Lionel Si! Gravei uma hora... Super hora de Lionel Oh, olha essa! É muito bom! É incrível! Você trouxe uma esnola também? Muito obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Uhul! Uhul! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Woohoo! Vámonos! Vamos lá! Cá é só! Vai pra lá! Vámonos, prazer! Vámonos! 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 Foi bom a sua? Não Foi muito difícil Não me deixou uma Não seja uma para voar Mas o meio parece melhor agora? Sim, eu estava no meio Mas se vêm para aqui Sempre se vê Nós estamos esperando aqui Não vemos ninguém Mas não, não vemos os gatos Não vemos Não vemos Não vemos Vem muito de frente Não fica legal Ela tem que vir meio de lado Batendo aqui para Para... Vem para o Fazer um jambos E aí Eu estou Tinha um dia É difícil pegar muita gente Por causa de Pesado E tem a galera pro na água Então é... Fica mais difícil O crowd fica ainda... Mais especializado Fica mais difícil pegar onda Mas... Estou gravando aqui o vídeo Para vocês Estou contente Com a câmera também É mais uma coisa Que tem que me preocupar Mas... Fica mais complicado que tudo Mas estou trabalhando aqui Para vir fazer o conteúdo Para vocês Para a gente Para a gente Caraca Caraca Isso é... Caiu ali Será que é boazinha? Outta o medita... É sé sério É sério Que ele é? Niuuh... Ah isso Calce O que é que a chegada está melhor? Eu pego uma direita aqui que está mais fácil Parece que vai se preparar Um set ali, hein? Olha lá, olha ali Não bateu, não, direita Oh, direita Estou nervosa, hein? Oh, direita Oof 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 O que é isso? Não importa, galera, a realidade é o da caída Os dois anos começaram a descer onda, vão ter ponto Ainda mais numa onda dessa boa, que é uma onda irada para a Bori Gordo Que é um fraude, e aí toque na água A galera sabe se mexer Olha o agulhador empenando Woo! Eu já desferei, hein? Também, hein? Vou pegar qualquer um, depois eu vou lhe pensar Porque eu não tô aguentando ficar aqui Oi, oi! Ah! 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 Não! Não, 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 não! Ah! 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 Tchau Moliu Uma Uh, eu sufoco agora Tem que tirar o tempo Vou tentar pegar mais um ali, na esquerda, sendo que pela direita parece mais fácil Eu não tenho nada, mas eu tenho nada Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vi já umas quantas tuas As andas Amor A Vida, venda, venda Vida, venda Vida, venda, venda Venda, venda 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha o que eu peguei aula Uou! Yuhuu! 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 Wuhuu! Oh! Yuhuu! Yuhuu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL